Todo inverno Todo inverno a mesma coisa O frio chega e me arrasa Todo inverno a mesma coisa Muda pouco, quase nada Todo inverno a mesma coisa universo que eu sozinho no meu canto A procura de alguém Inverno passa, o frio acaba Eu sozinho no meu canto Inverno passa, o frio acaba Muda pouco, quase nada A procura de alguém Até que eu encontrei você Até que você me encontrou E o que é frio passou As nuvens negras foram embora agora Eu tenho você comigo E quando o inverno chegar Eu tenho você ao meu lado Desse lado é meu lugar Inverno passa, o frio acaba Eu sozinho no meu canto O inverno passa, o frio acaba Muda pouco, quase nada A procura de alguém Até que eu encontrei você Até que você me encontrou E o que é frio passou As nuvens negras foram embora agora Eu tenho você comigo E quando o inverno chegar Eu tenho você ao meu lado Do seu lado é meu lugar O seu lado é meu lugar O seu lado é meu lugar O seu lado é meu lugar É o meu lugar O seu lado é meu lugar Oh, 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 oh